Célio João Dezan, 52 anos, foi socorrido em estado grave ao Hospital Santa Rita pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e acabou falecendo ainda na noite da segunda-feira. Ele foi encontrado por moradores caído após um acidente com a moto em que pilotava, na comunidade rural de linha Santa Inês, interior de Ampere. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.